Três coisas que deixam a sua casa pobre, que atraem a energia de escassez. Quando você tem danos na sua casa, danos nas paredes, nas portas, no chão, no teto, aquilo que estraga e você não vai lá e conserta, fica vibrando essa energia de dano de escassez. Segundo ponto, quando você mantém, guarda objetos que não funcionam. Por exemplo, um liquidificador que está estragado, um secador que não liga mais, tudo aquilo que não está funcionando mais deve ser descartado, porque senão você fica também atraindo essa energia de falta, de dano e de escassez. E o terceiro item é quando você tem vazamento de água em casa. O vazamento de água, ele traz a energia de perda de dinheiro, então faz com que você esteja perdendo essa energia do fluxo financeiro na sua vida.